Quando eu vou no dentista e ele fica tentando puxar assunto comigo. A gente tá aqui fazendo serviço, a gente pode conversar rapidinho com o Dona Antanieta. Tá fazendo com o serviço hoje aqui, Dona Antanieta. Que isso, cara. Que isso, mano. Ariana Grande, Dua Lipa, Doja Cat, Taylor. Medalhão, parmegiana, polonesa, picadinho. Sério? Você fez tudo isso? Não tem como. Tem sim. Tiago Life? É um efeito Swift. Nossa. Nossa, que bosta, mano. Nossa, que merda. Que merda. Meu Deus. Foi muito ruim. Calma. Tadinho. Por que vocês não estão aqui embaixo? Deu, pronto. Tadinho. 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 Você vai levar uma surra Ele desistiu o chat Não empurra, tadinho Nossa, burro, tanço Mudeus Não, não, não Pô, lutou muito, mano Foi da hora Primeiro round ali foi só pra ele Pegar a visão do cara, né Ele ficou mais de boa, mas no segundo Ele foi pra cima, né, foi foda Foda Infelizmente não está mais entre nós É... vai ver que é por isso que tu tá triste Amanhã de manhã você vai acordar Vai botar uma água de café no fogo Canila, mas é que eu não tomo café Vai ver que é por isso que tu tá triste Eu só tomo chocolate, tá na hora de tu amadurecer esse paladar, menina. Genial, mano, genial. O que você tá fazendo, salsicha? Desculpe, sem zoar, dá um gole. Essa aqui é da boa mesmo. Não faça isso, escuro, só pode beber se tiver mais de 18 anos. Acabou o desenho. Pior que eu odiava a Velma, mano, assim, com tudo respeito a Velma, né, mano? Mas eu não gostava da Velma, não, já. A Velma era a maior chata, mano. Caralho, mano, não gostava da Velma. Gambito, achei a solução para o seu problema de calvície. Por que eu tô vendo isso se eu não tenho problema de calvície? Eu só tô vendo por curiosidade, né? Oxi, pior que ficou bom mesmo, mano. Eu peço respeito às minhas famílias. Eu peço respeito às minhas famílias. Não fizeram isso com a velha, né? As minhas marias, as minhas virgínias, elas sempre não correm. Trampando... O que que é isso? Trampando a mil, sempre apanhando, mas nunca caiu. Felipe Zé. O que é isso? Isso é poesia, tia. Coitadinhas! Isso é poesia. O que que é isso aqui? Ah, mano. As marias na escola vendendo o produto da Virgínia. As marias na escola vendendo o produto da Virgínia. Comprar desse cleaner, e na compra desse blush, você ganha a nossa base. Que tem adiposiculo na sua pele. Que é resistente à água. Que é maravilhosa. Nossa pele! Claramente era uma DR muito complicada que tava acontecendo aqui, tá? Era uma DR complicada. E esses dois... Ih! Ih! O que? Que Isso, meu Deus do céu. Gambito, eu saio fazer uma magica Que você pode fazer aí Você tem dado em casa Ô, Gabriel Ramos Ô, Gabriel Ramos Você vai querer lançar isso pra cima de mim, Gabriel Ramos? Sério mesmo, mano? Você vai fazer... Pra cima de mim, ô, Gabriel Ramos Quando ele tá trocando esmeralda Por menos pão que eu Piadinhas de... Humorzinhos de Minecraft Solta meu cabelo, solta Solta meu cabelo Solta meu cabelo Que que é isso aqui? Bom Bastic side eye Criminal offensive side eye Do you understand? Mano, que porra era isso aqui? É, um concurso de cosplay Que isso aqui é Por que tem um monjinho de vestido de... De... De coelha Isso é um gato marombeiro, é? Caralho, um gato marombeiro, gente Tá, porra... Depois de perder as cinco partidas seguidas Gente, o que aconteceu aqui? Tá tudo bem? Fica a dica, Gambit Fica a dica Chega na mulher que tu gosta e fala Olha Te fiz esse potinho simples aqui, ó De chimia de uva Pra tu... Chimia de uva? Comer com pão Bah Ela vai se apaixonar Que mina fofa, véi Comer com pão Bah Ela vai se apaixonar Olha o sotaquezinho dela, que fofa Bah, ela vai se apaixonar Uma mini querida finge Que morreu para o seu little pet Então, pra acabar com o sofrimento O nada querido Pega uma faca Pega uma faca O Juninho vai fazer isso? É bem a cara do Juninho, mano. Pior que é bem a cara do Juninho, mano. Mini Totó e Pig Cabalo. Big... Ah, Big. Falei Pig. Eu falei Pig. Big Bacalo. Cabalo. Meu Deus! Se assustando com um mini querida tartaruga. É literalmente um cavalo e um cachorro se assustando com uma tartaruga. Esse é o vídeo mais aleatório que eu já vi, mano. Que isso? Mano, o cavalo entrou em choque? Que isso? Acho que ele achou que era uma pedra, sei lá. E ele se mexeu. Mano, o cavalo levou muito cagaço. Que isso? Caralho, mano. O homem é tão ruim... O humor é tão ruim que chega a ser bom. Ele tá na chuva. Ele tá na chuva. Chegou o amiguinho pra ajudar ele. Não tem final? Qual é o final? Como assim? Cortou no meio. Gatinho bravo. Reverso? É bem óbvio, né? Que é só inverter o vídeo. A carinha dele, mano. Que gato fofo. Meu Deus. Que fofinho. Que isso? Quer aprender como fazer uma batata frita na airfryer que todo mundo ama? Todo mundo o que, meu amigo? Todo mundo da Deep Web? Você vai precisar de uma airfryer, batata, bacon e óleo. Pra começar, você vai precisar despejar todo o óleo na airfryer. E uma dica. Não precisa ter pena, não. Pode uma seta. O ideal seria eu ter um... Não precisa ter pena da sua vida também, não. Não pode comer à vontade. Lítro de óleo. Como eu não tinha, resolvi tirar essa parte aqui pra ficar mais fácil do óleo pegar na batata. Nossa! Que delícia! A airfryer tava bem limpinha, né, chat? Que que é isso aqui? Essa airfryer aqui, ela é... Ela é desse... Desse milênio? Que que tá acontecendo aqui? Quem morreu aqui nessa airfryer? Que era batata, sabe? Logo em seguida, você retira cuidadosamente a batata da embalagem pra jogar na airfryer. Dá uma mexidinha de leve, encaixa a airfryer e depois confere o time. Coloquei 18 minutos a 20 graus. E quanta batata tava na airfryer? Cês viram que eu quase caí, né? Em algum momento eu vou cair nessa cadeira. Parte logo pra preparar o bacon, cortando ele em cubinhos, sabe? E acreditem, esse bacon tava tão cheiroso que até o pandinha veio dar uma besbilhotada. Ah, deve ter ficado bem cheiroso. Mas aí, seguindo com a nossa receitinha, é só você colocar todo o bacon cortado na frigideira e com o próprio óleo da batata pra economizar, a gente reutiliza pra fritar o bacon. Depois, pra dar aquele leve realce, eu gosto de colocar uma pitadinha de sal no bacon porque eu não gosto de colocar direto na batata. Não, isso aqui não tem como, é impossível. É impossível. Tá, tá. Cuidado com a impertensão. Mas airfryer não serve para não usar óleo. É, eu nem cheguei a entrar nesse ponto, né? Mas sim, sabe? Aí quando a batata estiver pronta, com calma, você vai tirando e colocando no prato. Verifique-se, mas... Gente, a batata tá molhada. Que porra é essa, mano? Já está bom e despeje todo ele por cima. E aí, eu vou te falar, viu? A vontade que eu tava de comer isso aqui era surreal. Outra dica, se ficar um pouquinho de óleo ainda, é só dar uma escorridinha e já reservar o óleo pra outra receitinha. Mano, ela tá encharcada, véi. Pra finalizar, o que todo brasileiro gosta, aquele delicioso leite condensado com... Meu cachorro tem o costume de sorrir quando tá feliz. E hoje ele perdeu um dentinho. Ah, tadinho. Olha o dentinho dele. Com o bangalinha, cara. Que fofo. Os mods brigando pra ver quem vai ficar com a maior parte da comida esse mês. Esse tancinho aqui é a Rafaela, com certeza. Esse tancinho aqui é a Rafaela. Eita, porra, não é isso não. Eita, caralho. Um beijo pra você. É, tô sentindo já. Tchau. Que fofinho. Ai, meu Deus. Que lindo. 3. Baseball trip show. Tchau. Tchau. Nossa, rapaziada. Deve ter doído, tá? Deve ter doído, tá? Vou beber café e a garrafa tá vazia. Eu sou o survivor. Exatamente assim. Um gatinho ou um lobinho. Ah, não. Não é possível, mãe. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Meu Deus, que fofinho. Não é possível, cara. Não é possível que isso aqui exista. Meu Deus, que fofo, mano. Caralho. A melhor aula de canto do mundo. Vamos cantar as três vozes? Eu canto o contrato. Ela canta o suprano. E você canta o tenor. Tá. Tá certo? Tá. Você canta assim, olha. Firme na promessação. Aí você faz. Firme. E eu. Firme na... Já sai a terceira agora. Vai lá. Ok. Firme nas promessas do meu salvador. Cantarei louvores ao meu criador. Não, errei. É não. É. Firme nas promessas. Bora lá. Firme nas promessas do meu salvador. Cantarei louvores ao meu criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Eu sinto que elas estão cantando tudo igual, tipo, no mesmo tom. Não dá essa impressão, não? E agora? Olha. Firme nas promessas do meu salvador. Firme nas promessas do meu salvador. Firme nas promessas do meu salvador. Vai. Pura, meu Deus. Pura, Neide. Tinha que ser um pouco mais firme. Chega. Desculpa. Ai, meu Deus. Desculpa. Não dá essa não. Firme nas promessas do meu salvador. Pura, meu Deus. Chega, Neide. Chega. Desculpa. Ai, meu Deus. Desculpa. Pura, meu Deus. Chega, Neide. Chega. Desculpa. Chega, Neide. Chega, Neide. Pura, meu Deus. Chega, Neide. Chega. É Neide ou gente? Parece que ela fala Neide. Pura, Neide. Chega. Desculpa. Desculpa. Ai, meu Deus. Desculpa. Cara, muito bom. Meu Deus do céu, mano. Nossa, ele ficou a cara daquele vilão do... Como é que é aquele vilão do... Que tem um mamute lá? Como é que é o nome daquele desenho, Chad? Aquele desenho... Que tem um mamute... Como é que é o nome? Era do gelo. Sabe aquele vilão do era do gelo, que é tipo um gato? Meu Deus. Não, não é o Diego. O Diego não é vilão. O Diego não é vilão. Eu lembrei de um bom de gato pra mostrar pra vocês depois. Quatro meses com você, meu querido S2S2. Tadinho do gato, velho. Tadinho. Tadinho, mano. Não para quieto, coitado. Meu Deus do céu, mano. Que nininho. Olha o tamanho desse cristinho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É da glória, Juliette. Te amo, Juliette. Te amo, Neymar. Pablo Vittar, te amo. Não. Não fizeram isso com a véia. Meu Deus, Cristiano Ronaldo. Gente, eu amo vocês. Gente, não... Juliette, te amo, Juliette. Te amo, Neymar. Pablo Vittar, te amo. Pô, aí é foda, mano. Tem gente que... Ah, é foda, velho. Ah, é complicado. Tipo, o melhor meme do mundo é o Trollface, que o cara é meio assim. Eu fiquei com medo da criança, mano. Leonardo é aí. Fiquei com medo da criança, mano. O que é isso? Gambito quando riram da piscadinha dele. Como acharam essa foto? Como acharam essa foto? Como? Como acharam essa foto? É você. É óbvio que sou eu, porra. Como que acharam essa foto, mano? Facebook? Caralho, mano. Acho que eu nem... Não tenho os marcados do Insta. É, eu acho que não deve ser tão difícil de achar, na verdade. É você. Você acredita que sou eu? Olha só. Pô, não tá tão diferente assim também, né? Vamos lá também, né? Não vamos também dizer que é outra pessoa aqui na foto, né? Não tá tão diferente assim. Não dá pra nadar, que sou eu. Adicção do Gambit. Acabei... Esqueci de acabar de falar. Esquece. Acabei... Esqueci de acabar de falar. Esquece. Eu não sou assim, não. Eu não falo assim, não. Eu não falo assim. É como uma bombona é pior. Vocês não valem nada. Meu Deus, ele tá batendo na criança com uma bombona. É. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, estou assustado. Estou assustado com esse último. Caralho. Foi um bom memes do chat. Foi um bom. Foi um bom memes do chat. Vocês gostaram, chat? Pode partir. E aí